E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje temos novidades em diversas áreas. Vamos falar de Bolsonaro e seu futuro partidário, vamos falar dos candidatos de Bolsonaro e até um ciúmezinho que já está rolando. Vamos também falar do Tarcísio, que agora tem uma data limite para falar se ele vai topar ou não. Essa missão de tentar ser o próximo governador do estado de São Paulo. Hoje temos novidades sobre o André Mendonça, parece que finalmente a Sabatina sairá do papel, né? Parece que finalmente o Alcolumbre vai deixar a coisa avançar. E ainda temos outras informações aí de outras coisas que aconteceram no âmbito do judiciário brasileiro. Sobre 2022, também temos mais informações além de Bolsonaro. Ontem o Moro foi meio que assunto, diversas coisas aconteceram. Desde a fala do Salles, chamando o Moro de comunista, que tem algumas coisas interessantes para nós comentarmos. Mas vejam só, Sérgio Moro, que tanto criticava o Centrão, agora cai de cabeça nas articulações, tentando trazer o Centrão para si, tentando tirar os aliados de Bolsonaro. E vejam só, o Podemos, o partido do Sérgio Moro, está analisando a criação de uma federação com o partido que era do Foro de São Paulo. Era, né? Não sei se deixou de ser, e a gente vai comentar sobre isso. E ainda temos outras informações que recebi aí, meio que de bastidor. Na verdade, é uma conversa que está rolando no bastidor, e eu acho que faz bastante sentido, porque saíram algumas notinhas na imprensa no âmbito disso. Como a Terceira Via realmente planeja ter tração o suficiente para tirar Bolsonaro do segundo turno. O único meio que eles conseguem encontrar. E isso, inclusive, tem a ver com a Rede Globo, e as relações que o Moro tem com a Rede Globo. A gente vai falar bastante sobre isso. E também recebemos informações, vindo do mesmo lugar, sobre o que tornaria Bolsonaro um candidato imbatível para 2022. E ainda temos algumas informações sobre o Lula, sobre coisas ligadas à cultura, algumas pautas aí diversas. E eu quero começar o vídeo hoje de uma forma um pouco mais descontraída, porque depois tem uma notícia para deixar vocês um pouco nervosos. Mas vejam só isso daqui. Ontem, nosso presidente aí fez um discurso realmente assim. É o grande tiozão do pavê, né? O tio do churrasco. Bolsonaro sendo Bolsonaro, eu quero mostrar aqui para vocês. O óleo do vídeo está meio baixo, mas acho que, inclusive, vários de vocês já devem ter visto. Quem não viu, olha só. Eu só não como o que não tem. Como qualquer negócio. O meu estômago está sempre roncando, deixa bem claro. Já vi que eu não vou dormir na casa do cachorro hoje, né? Aí ele repete o vídeo. Brincadeza a parte, né? Não tem como não rir com o Bolsonaro. É realmente é o tiozão. Você vê a cara. É bom ver, né? O presidente já se animado. É tanta coisa que acontece todo santo dia. Todo santo dia como isso daqui, né? E é bom ver realmente o presidente sorrindo de vez em quando. E vejam só. O inquérito representa constrangimento ilegal, uma vez que não se verifica a existência de qualquer indício mínimo que seja apto a justificar a existência de procedimento investigatório relacionados a crimes contra a honra. Isso aqui não tem nada contra a honra de Bolsonaro. Ninguém está difamando o presidente da república a fazer essa montagem com esse bigodinho, com esse cabelo e chamando ele de mercador da morte. Não tem nada a ver. A existência de inquérito policial com o fim de investigar atos que notavelmente não caracterizam a existência de quaisquer delitos, mas que simplesmente concretizam a livre manifestação de pensamento e a livre atuação da imprensa. Infelizmente, a gente realmente vive em um país onde a esquerda pode falar o que quiser, o que quiser mesmo, que nem você questioná-la no âmbito assim, por um crime contra uma você pode. É liberdade de expressão. E vai à direita tentar fazer a mesma coisa, né? Vai à direita tentar, mas tudo bem. Uma coisa que aconteceu, não no Brasil, só pra gente se sentir talvez um pouco mais aliviado, né? Falando assim, pô, pelo menos não estamos sofrendo sozinhos. Senão, obviamente, ninguém vai ficar feliz com isso. É pra gente ver, gente, que esses problemas que estamos enfrentando, eles são internacionais. Isso é o que aconteceu no México, vejam só. Religiosos são condenados no México por desaconselhar voto em apoiadores do aborto e ideologia de gênero. Lembrando que no Brasil, né, eles tentaram aí, através do código eleitoral, ver lá o tal do abuso religioso. Quem lembra, né, que é pra ninguém se aproveitar das igrejas e tudo mais, pra tentar, né, tirar vantagem nas eleições. Era o que eles diziam. Veja se a tese do abuso religioso não ia levar a exatamente esse cenário aqui do México. Exatamente. Tentaram importar isso daqui pro Brasil. Graças a Deus, até o momento, não avançou. Leonardo Coutinho fala, Para mim, o caso parece mais uma interferência do Estado na religião que o contrário. E um tema que não é sobre, ah, não vote em tais pessoas, ou vote em tais pessoas. Uma coisa que se discute no Brasil, e que eu acho, assim, que grande parte da direita vê com bons olhos, é a possibilidade das candidaturas avulsas. É não precisar ter um partido. Aí ninguém vai falar, ah, você se uniu a fulano, ciclano, beltrano. Não, vai lá, disputa sozinho se você quiser. E na época que isso aí tava sendo posto, né, em discussão, o Gilberto Kassab, aliado do Lula, de tanto falar dele, ele falou que isso daí é um grande problema. Porque você estaria dando poderes, né, aos religiosos. Vai aí que as igrejas se unem pra eleger uma bancada. Esse é o grande medo aí de parte da classe política brasileira. Que, inclusive, a gente tá vendo aí, né, na situação que gira a sabatina do Dremendonça. As igrejas, né, não podem ter, não tem lugar pra Jesus Cristo na política. Infelizmente, né, não é só na política brasileira, internacionalmente. Isso aqui a gente comentou ontem, não vou dar play no vídeo de novo, porque é um caso, assim, que deixa qualquer pessoa aterrorizada. E eu tô falando do que aconteceu lá em Salvador, na escola, onde um professor, só a chamada do BATV, que é da Rede Bahia, que é a Rede Globo local, lá do meu estado. Alunos dizem que eram obrigados a se beijar. O professor fechou a porta, colocou cadeiras pra ninguém entrar, falou, ó, que se beijar aí ganha cinco conto, cinco reais, ou então um pontinho aí na nota. Acharam, agora, deram o nome, divulgaram o nome dele. E as pessoas, né, foram fazer aquele, aquela checagem que nem precisava fazer. É só pra realmente ter uma certa prova. Só quero mostrar aqui um dos posts que está rolando nas redes sociais sobre esse professor. A morte em Bolsonaro. Né? Bolsonaro, ele representa, tem a morte dentro de si. Nunca erra, nunca falha. Toda vez que alguma coisa dessa acontece, você vê que alguém, né, mas é sempre um caso isolado, opositor ao governo. Normalmente, 99,9999% dos casos, alguém de esquerda. Mas, mas com certeza vão falar, não, que não é assim, que ele não era de esquerda, veja só, ele era o doidinho da praça e tudo mais. Mas, nunca falha. Falando da esquerda, algumas coisas assim que são perda de tempo, mas que vale a pena fazer algumas reflexões, olha só. Touro de ouro da Bolsa de Valores de São Paulo sendo retirado. Eu achei ridícula essa, essa estátua e tudo mais, mas, cara, pra que tirar? Pra que esse caos? Deixa lá. Segundo a Comissão de Proteção à Paisagem Urbana, vinculada à Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, a instalação violou a Lei Cidade Limpa. Será que na Cracolândia as licenças estão em dia? Na Cracolândia ninguém entra. E o Carlos Bolsonaro, ele chama a atenção pro seguinte, enquanto não se preocuparem com deputados, governadores e prefeitos, como tem que ser, boa sorte a nosso país. Graças a Deus, até o momento, ninguém está culpando o Bolsonaro por isso daqui, né? Ninguém falou que a culpa ainda é de Bolsonaro. E aqui pra gente tentar olhar, né? Falar, pô, as coisas que acontecem no país e pegar essa discussão e colocar sobre a ótica de 2022. Deputados estaduais, deputados federais, Senado e também os governos, né? Você vê que hoje, assim, quando a galera começam a discutir, é no mínimo de deputado federal pra cima. Ninguém quer, né, pô, vereador, deputado estadual, vai subir na escadinha. Todo mundo já quer começar federal, senão é logo pra senador. Fazer o trabalho de base, tá faltando, tá faltando. E eu vi isso daqui, que eu acho que tem até um pouco a ver com essa questão do touro e uns assuntos aí que a gente vai comentar em seguida do Judiciário. O perfil chamado O Clã fala o seguinte. Debate 2022. Deputado de esquerda pergunta O que vocês fizeram pela população quando a pobreza aumentou na pandemia? E os deputados de direita respondem. Fiz lives no Instagram, participei de podcasts, gravei com a Brasil Paralelo, recebi 10 mil likes, compartilhando uma notícia da Jovem Pan. Triste. E esse é um cenário que realmente, assim, quando a gente para e olha, é uma representação de grande parte dos deputados da direita. Passaram-se quatro anos e nós não vimos, assim, a criação de talvez um projeto de cacique, um político, assim, bem articulado, que saiba realmente, assim, conversar. Aquele que traz aquelas informações, naquelas matérias, assim, ó, fulano de tal diz que a matéria vai ser aprovada com X votos. Duzentos e tantos votos. O cara sabe, o cara começa a ter aquela leitura da Câmara. O tempo vai passando e os nossos candidatos continuam ainda jogando no baixo clero. E mesmo no baixo clero, você vê, né, algumas medidas que, às vezes, faltam. Esse trabalho de base é importante, é importante. E muitas vezes isso daqui acontece e continua a acontecer, nem tanto só por culpa dos deputados, mas, porque como a população, grande parte do povo, ainda bate palma, né, pra certos comportamentos, isso acaba por reforçar que, cara, segue desse caminho porque a população está gostando. É esse o tipo de atuação que a população está dando engajamento nas redes sociais. O Alçonaras fala, É bom que quatrocentos não faz diferença para você, mas, pra outros, é diferença de se eles vão comer ou não. Direita realmente devia estar mais disposta a ouvir mais pessoas necessitadas. E fazer esse trabalho de base é necessário, é importantíssimo. E, falando aqui na direita, 2022, parece aí, né, que tem um grupo aí que está ameaçando o Brasil. A gente tem um problema que, às vezes, atuam da melhor forma possível, ainda tem alguns que estão para destruir a democracia. Nova extrema direita tenta se eleger para corroer instituições, diz o ministro Alastrante de Moraes. Eu não vou nem dar play aqui na fala dele. Todo mundo já ouviu? Todo mundo tem a mesma opinião, sabe? Eu não quero só repetir. Não tem nada de novo que ele disse assim, que vale a pena comentar. Só que, vejam só, isso aconteceu no CNJ, Conselho Nacional de Justiça. E a Gazeta do Povo fala o seguinte, apesar do tema do evento, que era a liberdade de expressão, e da própria fala do Moraes sobre a importância da diversidade de divisões, o CNJ convocou políticos de um só lado do espectro ideológico para o painel. Jean Wyllys, do PT, Orlando Silva, do PCdoB, e ainda estava a Daniela Mercury e o Frederico Finchelstein, que é argentino, historiador, que costuma ser consultado como especialista em artigos jornalísticos que relacionam o presidente Jair Bolsonaro ao fascismo. Você vê que estamos já no final de 2021 e a direita não consegue espaços nesses grupos. A gente não consegue espaço, assim, não tem movimentações em busca de base, a gente não vê ainda iniciativas de esquerda que sejam deputados, que sejam institutos, ONGs e tudo mais, associações, sendo a coisa que carece dentro da direita. Por que eu estou falando isso daí? Por que eu falei no passado? Para juntar com essa matéria. Olha só. Um prêmio para influenciadores ligados a causas sociais. Isso aqui tudo se conecta. Sabe? Trabalho de base, o CNJ, isso daqui. Empresa irá premiar os projetos de financiamento coletivo que mais mobilizarem benfeitores. 99% desses prêmios não é para dar bonificações para as pessoas que os ganham, mas para excluir quem não tem. É igual o diploma no Brasil. O diploma no Brasil hoje não abre mais nenhuma porta. O diploma no Brasil hoje, ele só existe para fechar portas para quem não tem. Já começa, inclusive, pelos conselhos, né? Opa, você não tem um diploma? Não, então você não pode. O conselho aqui da categoria não vai deixar você desempenhar essa função porque você não tem um diploma. Já começa daí o problema. E aí você vê, esse tipo de prêmio, quando a pessoa recebe, são aquelas coisas que os qualificam para falar, ó, quando tiver um debate sobre, sei lá, assistencialismo, redução da pobreza, da miséria, você estará apto a participar porque você ganhou um prêmio, porque você ganhou isso, porque você ganhou aquilo outro. Não é apenas, sabe, ter a boa vontade, ter o conhecimento, é preciso o CNPJ, é preciso se articular, é preciso tentar entrar para esse mercado. Não adianta querer bater na tecla mil e uma vezes, a gente vai precisar também buscar essa certa validação, né? Aí, ó, esse aqui é um especialista, não sei quem é isso. É bem difícil, mas você vê, a esquerda nunca para, nunca desiste. Aqui foi uma empresa. Tá ligada, vai procurar aí, os benfeitores. Eu não duvido nada, se você pegar esses projetos, olhar, inclusive, quem está concorrendo, majoritariamente, pessoas de esquerda. Aqui mais um exemplo disso. Aquela típica coisa que não traz benefício para quem tem, mas só prejuízo para quem não tem. Governo de São Paulo vai lançar guia com cidades inclusivas para viajantes e idosos. E aí, questões ligadas a arco-íris, cor de pele e tudo mais. Cara, o que é que uma cidade tem que ter para você saber se é bom para o arco-íris ou não? Para idoso, eu até entendo, porque você olha, pô, é um critério assim, bem técnico, né? É uma cidade acessível, sabe? Tem rampas, para idosos, piso antiderrapante, uma boa logística de transporte de pessoas, hotéis adaptados, tudo mais. A gente até entende, mas o resto, para quê? Aí você vê, vai criando mais e mais regras, mais e mais regras, mais e mais regras, e aí, isso acaba forçando, de cima para baixo, quem não tem, a meio que se adaptar. aí a partir de um guia, você começa a traçar, né, um certo direcionamento, um sistema de compliance, para você forçar que cidades se adequem para pessoas do arco-íris. Faz sentido? Nenhum. Mas a esquerda trabalha dessa forma. E aí vem o que? Via governo. Via governo de São Paulo. E olha só isso daqui. Enquanto aí, né, as pessoas estão preocupadas com diversas coisas, comentei sobre o tema ontem, que foi a questão do marco legal do saneamento, e fico bem feliz assim, quando eu vejo que, pô, isso aqui vai à frente, o Carlos Bolsonaro, ele compartilha, ele fala, fatos sobre o marco do saneamento básico do governo de Jair Bolsonaro, expõe mais uma vez, a hipocrisia da esquerda que a imprensa faz questão de omitir. Assista e surpreenda-se ou não. E eu falava das vantagens e como a esquerda estava jogando contra, como o PT, o PSOL, sabe, o partido de esquerda, judicializaram, levaram ao STF para derrubar o marco legal do saneamento. E vejam só, eu falei que o marco legal, ele ajuda na redução de pessoas que dão entrada nos hospitais, em torno de 300 mil pessoas no ano dão a entrada nos hospitais por problemas ligados à falta de saneamento. Gera empregos no Brasil inteiro, é construção civil, é desde o emprego do cara que está dentro da obra, a logística do cara que tem um caminhãozinho que vai levar o material para a obra, o redor, né, da pessoa que vai comprar o prato de comida, diversos empregos assim, diretos e indiretos que são gerados, a economia que vai circular como um todo, a questão do meio ambiente, você está tratando, né, não vai ter mais água sendo jogada em qualquer lugar, esgoto em qualquer lugar, esgoto a céu aberto, problemas aí no lençol freático, e você ainda tem o aspecto social, pô, ninguém quer viver com mosquitos, como sabe, com mau cheiro e tudo mais, e, por coincidência, no dia de ontem, o Alves soltou essa matéria, falta de saneamento mata 11 mil pessoas por ano no país, diz o IBGE, falam tanto de bolsa, ai, que é o gênero, é o gênero, é o gênero, pô, o governo Bolsonaro está tentando solucionar um problema, e a esquerda está jogando contra, por quê? Porque vai privatizar, porque vai privatizar e privatizar não pode, não vai vender, aí você vê aqui, ontem o Ricardo Jack Santos fala, justamente por isso que o marco do saneamento foi tão importante e está na situação, ele coloca essa matéria em resposta ao UOL, oito leilões no setor de saneamento devem movimentar 31 bilhões de reais até 2022, e aí coloca lá os locais, e aí a Renata se deu o trabalho, de lá, como foi a oposição, como eles votaram na época, e vejam quem foi contrário ao marco legal do saneamento, no PT, Humberto Costa, Jacques Wagner, Jean Paul Prats, Paulo Paim, Paulo Rocha, Rogério Carvalho, de outros partidos, Elisiane Gama, senador aí, da Lacrosfera, da CPI da pandemia, Messias de Jesus, Randolfo Rodrigues, foi conta, Sérgio Petecão, veneziano Vital Rego, Everton Rocha, candidato do Lula ao governo do estado do Maranhão, e Zena de Maia do Prós, você vê né, só a nata, e pessoal, quando essa proposta, ela meio que foi aprovada, Bolsonaro, ainda precisou vetar, um artigo, se não fosse Bolsonaro, não tinha o marco legal, por mais que o marco legal, foi aprovado no Senado, é graças a Bolsonaro, que ele está entrando em aplicação, porque, tinha um artigo, não lembro se era o 16, era o 14, mas que falava o seguinte, que as concessionárias públicas, poderiam renovar os contratos, por mais 30 anos, ou seja, ficaria mais 30 anos, esperando a concessão pública, para passar, para você poder abrir o mercado, e tentar trazer investimentos, do setor privado, e a gente tem esses bilhões, sendo injetados na economia nacional, aí Bolsonaro, não tem mais tempo aqui, para ficar renovando, no contrato, não meu amigo, é colocar em prática, para agora, para agora, para agora, mas vamos continuar aqui, cadê meu mouse? Olha essa matéria, onde estão os checadores? São Paulo chega a 100% de adultos, completamente imunizados, bom, eu acho que isso aqui, não é verdade, eu tenho na verdade, uma certeza, porque eu conheço pessoas, de São Paulo, que, são meio que a prova, achava que isso daqui, não é verdade, olha o tipo de matéria, que é colocada, sabe, e eu li os comentários, que a gente acreditando, falando graças a Deus, agora sim, agora sim, não, agora sim, agora vai, agora vai, e vejam só, normalidade, triplica, a pandemia, em Serrana, o Leonardo Coutinho, ele leva algumas coisas, ligadas aí, a questão do Butantan, só que vejam só, né, a normalidade, a vida normal, virou um problema, é isso que a matéria, quer falar, ó, viver normalmente, vai aumentar os casos, tradução, né, a gente não pode mais, voltar a viver, como a gente vivia, até 2019, parece que realmente, né, vai ser muito difícil, a gente ver o mundo, como ele era, uma vida normal, que não, que temos que fazer isso, aquilo, tudo mais, e a imprensa, vai fazer a pressão, para que realmente, isso não ocorra, mudando aqui de assunto, uma notícia assim, para alegrar um pouco, Alcolumbre, marca a sabatina, de André Mendonça, indicado por Bolsonaro, ao STF, após quatro meses, parado no Senado, a votação de nome, para a corte, deve ocorrer, na próxima semana, mas Alcolumbre, não marcou o dia, então o pessoal, está assim, vai, mas, sabe, só acredito vendo, só acredito, quando assinar mesmo, não, é hoje, é hoje, tá, beleza, até então, não sei, viu, não sei, a sabatina, e a votação, da indicação do Mendonça, na CCJ, vão acontecer, na próxima semana, durante o chamado, esforço concentrado, convocado no Senado, para votar indicações, pendentes, para diferentes cargos, saiu a matéria no Globo, falando que a CCJ do Senado, tem maioria, para aprovar a indicação de Mendonça, dentro da CCJ, se espera que ao menos, 15 dos 27, votem, pela aprovação do Mendonça, e, dos outros, um, se declarou o contrário, e 11, estão indecisos, ou não queriam, não quiseram, né, responder, e uma vez, passando na CCJ, vai a plenário, o Mendonça, o Mendonça precisa de 41 votos, na leitura do Mendonça, dizem, que ele crê, já possuir, 45 votos, assim, confirmados, o governo, é um pouco mais modesto, o governo acredita, que, teria, assim, confirmado, 40 votos, faltaria um voto, para fechar os 41, e ser aprovado, a tendência, é que o Mendonça, deva ser aprovado, para, o Supremo, mas, né, até o último, momento, tudo, pode mudar, nesse país, e aí, vamos falar um pouco, do Moro, eu achei interessante, ontem estava passando, aí, o Felipe Eduardo, falou o seguinte, quem diria, que um dia, eu concordaria, com esse rapaz, aí, eu li isso, e vi, Leandro de Moro, eu falei, pô, peraí, o cara está concordando, com o Leandro de Moro, e isso aqui, está passando, na minha timeline, do Twitter, o que é, que está acontecendo, e aí, o Leandro de Moro, fala o seguinte, vamos imaginar, que a Lava Jato, tivesse atuado, né, 100% na lei, que Moro, hoje, né, fosse um herói brasileiro, quase incontestável, tá, de onde vem a ideia, de que ele seria, um bom presidente da república, boa pergunta, isso, é o mais puro suco, de pensamento básico, é, um erro primário, funcionário público, a vida toda, dentro de um grupo, ultra privilegiado, nunca precisou, negociar nada, não administrou, nem, uma padaria, quais as credenciais, desse Moro imaginário, que ele usaria na presidência, despachar ordens, de busca e apreensão, escrever sentenças, nada nesse enredo, faz o menor sentido, é mais uma criação, desses tempos loucos, da política, quem tentar, até assim, pode ser, vamos falar, vamos tentar, né, aplicar para Bolsonaro, vamos tentar ser justos, pô, mas Bolsonaro, ele, ele nunca ocupou um cargo, do executivo, por que Bolsonaro, então, seria bom, Bolsonaro, já teve que negociar, por diversas vezes, Bolsonaro, não era, um funcionário público, Bolsonaro, já era um político, inclusive, um político, que passou 28 anos, e a única coisa, que se falou, sobre ele, no âmbito da corrupção, é que ele, era um problema, que ele nunca queria, aceitar, né, o trocadinho, a bufunfa, né, o cacau, não queria, e a diferença também, é que, a gente não precisa questionar, se Bolsonaro agiu, ou não, 100% dentro da lei, é o Sérgio Moro, a gente tem a certeza, que não foi 100%, e cada dia que passa, mais e mais coisas, extremamente estranhas, sobre, o ex-juiz aparece, e aí, eu fui dar um rolê, no perfil do Demore, para ver uma coisa, e eu vi isso daqui, eu achei interessante, não concordo, com a fala, mas achei interessante, algumas coisas, eu conheço bem, o comportamento, dos bots, e perfis moristas, aqui no Twitter, eu não gosto, dessa conversa de bot, tem, deve ter, eu não tenho como provar, tem uns perfis, que são muito estranhos, que você vê, que foi criado, há um mês, e já cegam as pessoas, chave, e passa o dia, tentando atazonar, certas pessoas, já deu para sacar, e tem muita gente, assim, que acabou de surgir, e tem três seguidores, dois seguidores, e está lá, atacando todo mundo, nas redes sociais, para defender o Sérgio Moro, conheço desde antes, do surgimento, do gabinete, do óleo do Jair, aquele cheirinho, de MBL, isso aqui, que eu acho interessante, o Demora, ele percebeu, a esquerda, já percebeu, que aquela atuação, do MBL, que ele sim, atua na internet, de uma forma assim, bem estranha, já vazaram, mensagem de Telegram, já vazaram mensagem, também do grupo, de Telegram, do MBL, porque assim, vazaram na Vasa Jato, e outras mensagens, também, então assim, é um absurdo de Telegram, então ficou meio redundante, mas enfim, na Vasa Jato, saíram coisas do MBL, e assim, vez ou outra, alguém posta um print, jogou para o MBL, organizando o que eles vão fazer, vão deixar de fazer, já tivemos matérias do passado, da própria UOL, de ex-membros do MBL, explicando como aconteciam, as articulações, que inclusive, na época, o Luciano Ayan, organizava tudo, e aí você vê, quem se juntou, com o Sérgio Moro, e como alguns perfis aí, de apoiadores, vem se comportando, de forma bem estranha, bem estranha, será que a esquerda, vai começar a falar, da atuação do MBL, porque na época, que se falou muito, sobre o gabinete da Joyce, que apareceu aquela conversa, de, não, olha só, tem uns perfis aqui, CPF falso, tudo mais, ninguém falou nada, fingiram, que não tinha nada, e até hoje, a gente não tem uma solução, do caso da Joyce, continuando aqui, sobre o MBL, eles não perdem tempo, representamos, o general Heleno, na PGR, protocoleu a notícia, crime na PGR, contra o Heleno, por ter dado, ordens, para a Saru Inter, focar seus ataques, no STF, Heleno cometeu crime, contra a segurança nacional, e crime de responsabilidade, o Arthur diz, né, por um segundo, achei que a Sâmia Bonfim, de Bermuda, tinha protocolado, quem pagou, o jato dele, em 2018, isso é um menino, que não tem a menor ideia, do que fazer com seu mandato, e em vergonha, está de São Paulo, o menino do Ayam, é o menino do Luciano Ayam, agora sim, não dá para falar, que o MBL trabalha, para o mal, mas trabalha, trabalha para o mal, realmente focado, mas trabalha, tem atuação aí, está o tempo todo, enchendo o saco, e vejam só, olha quem, quem fez questão, de fazer uma matéria, sobre o tema, Guilherme Amado, Guilherme Amado, MBL, Luciano Ayam, olha que coisa interessante, vê se eu estou viajando demais, o Luciano Ayam, ainda em 2019, ele participou de um evento, que era o Redes Cordiais, com a Lídice da Mata, aquela relatora, da CPMI, das fake news, um dos conselheiros, das redes cordiais, é o Guilherme Amado, tem método, coincidência, não, sim, talvez, enfim, quem sabe um dia, nós saberemos, né, e ontem tivemos, o encontro, do, Sérgio Moro, com o Zema, eu adorei, essa montagem aqui, né, quem tiver mais de 30 anos, vai lembrar, do Super Gêmeos, Super Gêmeos Ativar, ele colocou, forma de marreco, forma de, de balde, aí está aqui, o Zema e o Macaquinho, que tinha, que é o Deltan, Super Gêmeos Ativar, Bia fez essa brincadeira, mas gente, o pessoal falou muito, sobre o Zema ontem, muito, muito, e você vê o seguinte, olha como o Zema, se comporta, cara, extremamente ensaboado, mas você vê que, olhando assim, de forma bem, fria e calculista, o cara está sendo esperto, o cara está sendo esperto, e o cara vem tendo assim, uma postura aqui, para sair, né, ganhando de todos os lados, e vamos refletir, se você fosse político, você seria, igual o Zema, sim ou não, vejam só, Obrigado pela presença, mais uma vez, aqui na Itatiaia, e o almoço foi fechado, para a imprensa, queria que o senhor falasse, aqui na Itatiaia ao vivo, há uma hora e 36 minutos, qual foi o cardápio, desse almoço, não o cardápio de alimentação, mas o cardápio de conversas, Sérgio Moro, diante dessa candidatura dele, pré-candidatura à presidência da República, e diante da boa avaliação, que o senhor tem, como governador, já sinalizou um pedido de apoio, para o ano que vem, para a presidência da República? Boa tarde, Ramos, boa tarde, Alessandra, quem está nos acompanhando, aqui pela Itatiaia, primeiro, é um prazer recebê-lo aqui, o meu contato com o ministro Moro, é assim que eu trato, porque eu conheci, quando ele era ministro, logo após a eleição, aqui em Minas Gerais, nos fez aqui uma visita hoje, não é a primeira, eu recebi aqui em Belo Horizonte, diversas vezes, e durante o período dele, como ministro da justiça, em Brasília, ele me recebeu, muito bem, algumas vezes também, é uma pessoa, por quem eu tenho, grande apreço, e ele veio aqui, comunicar, de forma mais formal, essa pré-candidatura dele, à presidência da república, e eu, como governador do estado, estarei aberto, a todos os potenciais candidatos, a presidente da república, inclusive para saber, o que eles pensam sobre Minas Gerais, queremos que Minas Gerais, esteja próximo do Palácio do Planalto, independentemente, de quem estiver ocupando, porque você precisa, estar próximo, do centro de decisões do país, e precisa, de certa maneira, ter uma influência também, então você ter proximidade, ter bons contatos, é sempre positivo, e Minas Gerais, pelo potencial, pelo tamanho, do estado, pela representatividade do estado, no cenário nacional, precisa, estar próximo, de todos os candidatos, e conhecer, a fundo, quais as propostas de cada um. Mas ele já pediu apoio para o senhor, esse almoço hoje? Não, está muito prematuro ainda, ele veio comunicar, a pré-campanha dele, e, eu mesmo, sempre menciono, que campanha para nós, é segundo semestre do ano que vem, até lá, o que nós temos, é pré-campanha, são partidos se mobilizando, os candidatos, e aqui em Minas, nós temos, problemas demais, que você conhece, Ramos, então o nosso foco aqui, é criar emprego para os mineiros, é terminarmos esse processo de vacinação, é fazer aquilo que é prioritário, eleição é secundário, é consequência, não pode ser objetivo. Está vendo aí, né, o Zema, mais ensaboado do que Vaseline, vai, não vai, vai, não vai, mas falando assim, na boa, você vê, ele está jogando para ele, ele está jogando para ele, o lado do Zema, é o lado dele, é muito cômodo, você não apresentar um lado, ah, eu sou o Moro, eu sou o Bolsonaro, eu sou o Lula, é muito bom você ficar em cima do Moro, se colocar nessa posição, e, se você parar para olhar, o eleitorado brasileiro como um todo, quem não quer, é meio que um governador, que traga benefícios para o Estado, não, onde a gente reside, ano que vem, tudo mais, tudo mais, e ele coloca, né, o passe dele, em cima da mesa, para valorizar, não, só vou decidir no ano que vem, vou ver quem paga mais, se vai ser Bolsonaro, se vai ser Moro, se vai ser o Lula, né, eu concordo em tese com a Kutsuki, né, que ele não entendeu nada, mas na verdade, eu acho que ele já entendeu, ele entendeu, só que ele está pensando muito mais, né, nele do que, em um projeto de país como um todo, enfim, ontem, teve essa matéria aqui, que foi sensacional, sensacional, sem Lula oficial, e Bolsonaro, Sérgio Moro vence, em todos os cenários, se você tira Lula, se você tira Bolsonaro, é o Moro vence, o bacana, pô, rapaz, uau, uau, sensacional, teve um comentário que rolou na internet, não sei se vocês viram, para mim, assim, tudo que precisa ser dito, se não fosse os sete gols da Alemanha, o Brasil teria vencido por 0 a 1, não dá, não dá para levar a sério, não dá para levar a sério, e as pessoas lidam com o antagonista, como uma coisa mais normal do mundo, a gente está diante de um veículo, que em tese era para ser jornalístico, mas que apenas trabalha para eleger um candidato à República, a presença da República, e age realmente aí, já em pré-campanha, estão em modo de pré-campanha, isso aqui não tem nada errado, imagina se isso aqui estivesse sendo feito por alguém da direita, E aí, ontem Sérgio Moura anunciou, junto com Álvaro Dias, que ele sempre blindou, e no dia de hoje, vamos ter aí uma filiação de peso, junto ao Podemos, Santos Cruz, o que falar sobre isso? Oi, diário, ô, estou botando voltar, o que falar sobre isso? Uma imagem fala mais do que mil palavras, duas imagens então, meu Deus, são duas mil palavras, Carlos aqui mostrou a primeira, e a Elisa traz aqui a segunda imagem, procure um parceiro para a sua vida, que olhe para você, com esses olhos de admiração, com os olhos de admiração, que o Santos Cruz olha o Lulinha, olha só, você vê o pescoço, está esticando a pele, para tentar chegar mais perto do Lula, o Lulinha aqui, uma mãozinha aqui no peito, se duvidar, faz até um carinho, balançando nos mamilos, o general do Lula, é o general, que inclusive, o Lula estava buscando aí, conversas, no início de junho, julho, se comentou até a possibilidade do Santos Cruz, via ser o vice do Lula, em 2022, e agora está na campanha do, senhor Sérgio Moro, Moro já se encontrou com o Bebiano, não, 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 Bebiano não, a não ser que o Moro vai visitar o João de Deus, professor, né, aí conversa lá do outro lado, se encontrou com o Paulo Marinho, estava lá com o filho do Paulo Marinho, no concurso da MBL, veja como são as coisas, eu sempre bato na tecla da questão dos podcasts, e você pensa, ah, eu nem conhecia, nem isso, nem aquilo outro, você não conhece, mas vários jovens conhecem, quem estava ontem no podcast lá do comparsa do Danilo Gentilho, Rogério Vilela, onde aconteceu o debate do Nicolas, o Paulo Marinho, e o André Marinho, juntos, juntos, estava lá o Vilela, né, felizão da vida, eita, o time do Luciano Ayant está em peso, em peso, já trabalhando para o senhor Sérgio Moro, vamos ver se, daqui a pouco, mais umas duas semanas, é capaz de ver o Santos Cruz, hoje no podcast, grava o Santos Cruz, todos os candidatos do Moro, vão passar por lá, e aí pessoal, olha só isso daqui, Moro discute federação, entre, Podemos, e cidadania, não basta, né, agora, fazer um malabarismo, para falar que no centrão, e na esquerda, tem pessoas boas, tem que se unir, com o foro de São Paulo, a Anitta diz, cidadania, é igual o PPS, que é igual, o foro de São Paulo, e vejam só, você vai no site oficial, do foro de São Paulo, quando você clicar em partidos, você vai no Brasil, você vê aqui, Partido Popular Socialista, o famoso PPS, para quem tiver dúvidas, 19 de setembro de 2019, site oficial do TSE, aprovada a mudança do nome, do PPS para cidadania, o plenário, do Tribunal Superior Eleitoral, aprovou nesta quinta-feira, dia 19, a mudança do nome, do partido, Partido Popular Socialista, para cidadania, sem sigla, ou denominação, abreviada, e se você vai na Wikipédia, a fundação do Partido Popular Socialista, o PPS, antiga nomenclatura, do atual cidadania, ocorreu por decisão, de parte da executiva nacional, do Partido Comunista, o partidão, tocava o terror, não é o PCdoB, que é café com leite, sessão brasileira, da Internacional Comunista, que é o PCdo, é isso que eu estou falando, o PCB, de dissolver o partido, e fundar o novo, o partido foi criado, frente a uma nova ordem internacional, após a queda, dos antigos modelos comunistas, fim da União Soviética, e da Guerra Fria, foi mantido, o mesmo código eleitoral, do antigo PCB, sua fundação, ocorreu em 92, e obteve, registro permanente, em 19 de março, de 1992, quem está à frente, do cidadania hoje, o Roberto Freire, é amigo pessoal, pessoal mesmo, e você se vê, com certa frequência, e ainda é articulador, do cara, que Sérgio Moro ligou, para avisar, que ia topar, entrar para a política, e se filial podemos, eu estou falando, do Luciano Huck, Luciano Huck, amigo pessoal, do Luciano Huck, este é, o Roberto Freire, aí você vê, o Moro ligou, Huck, vou entrar para a política, vocês lembram, que lá atrás, lá atrás, acho que não foi no passado, foi esse ano, o Moro, ele ligou, para o Luciano Huck, para eles se encontrarem, se lembra, do encontro, lá em Curitiba, entre Moro e o Huck, foi o Moro que ligou, não foi o Huck, que convidou o Moro, para um papo, vai juntando os pontos, Moro, é o candidato, da Rede Globo, e tem mais coisas, para a gente falar sobre isso, mas olha só, ontem o Ricardo Salles, estava falando sobre o Moro, eu sei de esquerda, e aí o pessoal está tentando levar na piada, que é para tentar ver se o assunto, se o assunto morre, a MBL diz, Ricardo Salles, chama Moro de comunista, e até Adriles fica assustado, mas não é que o Salles chamou de comunista, tem um certo contexto, olha o que o Salles está falando, na verdade, vou trazer o próprio vídeo do MBL, com relação ao que a política é diferente do Sérgio Moro, é a política da dissimulação, da traição, o cara aceitou ser político, aceitou ser ministro do Bolsonaro, sabendo que não tinha nada a ver com o governo, que ele é de esquerda, que ele é contra as armas, ele é a favor de droga, ele tem uma visão, o Moro é comunista, lógico que é comunista, o Moro é centro-esquerda o Moro é centro-esquerda o Moro é um tucano tá falando de boa que o Moro é de esquerda aí o Joel fala, ele é comunista o Saulo fala, é, ele é comunista o pessoal tá pegando isso daí pra tentar, né, desassociar o Moro às ideias de esquerda todo mundo sabe que o Sérgio Moro é um cara da extrema esquerda tá bom um cara de esquerda, né, centro-esquerda o Moro não é, o Moro tá na centro-esquerda ele não tem que melhorar muito tem que melhorar muito e você vê, né, o Adelito, pô, me ajuda a te ajudar não sei o que, aí depois o Adelito falou que o Moro é meio que era tucano, e não quis tomar um lado eu não posso tomar um lado, perguntou, e aí, Moro ou Bolsonaro eu não posso tomar, eu sou comentarista, eu vou salidar eu tenho o meu lado, eu sou do time Bolsonaro em política você tem que ter um lado esse negócio de ficar em cima do Moro nunca dá certo, porque toda vez que cai cai pra esquerda e aí, vejam só para aliados, Moro ainda falha ao falar de economia porque Moro não sabe nada de economia ele também não sabe nada a avaliação é que Moro foi político ao atacar a falta de um projeto econômico do governo mas falhou ao tentar avançar em detalhes sobre como poderia combater a pobreza fiz aquele discurso da Dilma na CNN, né a CNN, por exemplo, ao falar de miséria ele disse que, às vezes, pode ser uma coisa simples, uma falta de emprego uma oportunidade de ensino é até simples demais, né, resolver a miséria é simples demais Moro dizem precisa fugir da armadilha de tentar explicar o que não sabe e mais, porque sequer há um programa de governo que aponte caminhos seus aliados trabalham deve-se trabalham para manter tá fazendo uma palavra aqui encontros semanais de treinamento econômico e aulas de macroeconomia com o economista Afonso Celso Pastore tá vendo aí que é pra ver se pega na atração Moro mira alianças até concentrão e faz maratona de reuniões tá aí, tá em pré-campanha tá num... ou assim, ó o Brasil sabe que o Moro está em pré-campanha mas tem nada de errado aqui o Moro pode fazer pré-campanha porque ele é o candidato da Globo olha isso daqui eu sempre falo pra vocês que tem as pesquisas que rolam as internas do partido Lula e Bolsonaro também lideram em pesquisa eleitoral interna da campanha de Moro auxiliares do ex-juiz, porém vem um dado positivo para ele no levantamento é, quem sabe Moro perde até na própria pesquisa lá do Podemos e vejam só pesquisa pesquisa números vitórias falei pra vocês que a gente viu informação, né e falei que a gente ia falar ainda mais da Globo essa aqui é aquela típica matéria que você tem que analisar tudo essa matéria podia ter saído em algum local a matéria em tese é sobre o Pacheco correto? tem a foto do Pacheco mas na verdade a matéria é sobre o Moro mais uma terceira via para ajudar Lula e Bolsonaro pô, mas não tem nada do Moro no título é do Moro, cara confia ah, o subtítulo já é assim, ó um bom spoiler candidatura de Pacheco esfarela ainda mais a terceira via já tá criticando Pacheco mais uma vez aí vem a matéria é longa e aí você chega em determinado ponto e você lê com exceção de Moro que tem cerca de 11% das intenções de voto mas que terá um caminho difícil pela frente Rodrigo Pacheco se une ao bolo dos candidatos com números irrisórios na pesquisa só tá atrapalhando junto com olha só Ciro Gomes Dória Mandetta o Pacheco só contribui para dissipar votos e enfraquecer ainda mais a terceira via a matéria claramente, né falou, não Moro é a única opção que nós temos antes de contar pra vocês as informações que estão rodando aí na boca pequena das ideias da terceira via eu falei que isso aqui é da Globo quando você vai ler uma matéria você tem que saber o que tá por trás diversas coisas com a intenção do que o cara falar aquilo ali o que é que ele quer que você pense ao ler o texto dele e essa matéria eu não grifei ainda mas ela foi escrita pelo Matheus Leitão Matheusinho filho da Miriam Leitão que já, né passou vergonha quando tentou entrevistar o Bolsonaro e por que saber isso aqui é importante Matheus Leitão eu sempre falo para vocês Sérgio Moro é o candidato da Rede Globo foi a Rede Globo que criou esse mito que Sérgio Moro é um herói entidades denunciam conduta de filho de Miriam Leitão na Lava Jato eita, o Matheus Leitão? não, o outro filho o outro filho tá todo mundo ajudando o Moro na denúncia associações pedem que seja apurada a conduta ética e profissional na atuação de Vladimir Neto em colúio com procuradores da Lava Jato as entidades pedem que seja apurada a conduta ética e profissional do jornalista no âmbito da sua participação na Operação Lava Jato e também sejam investigadas as possíveis vantagens pessoais e econômicas que o Vladimir Neto pode ter ganhado quem? olha só meu Deus peraí você tá querendo me falar que os Lava Jatistas eles tinham envolvimento com jornalistas e os jornalistas ganhavam dinheiro com isso cara se você tá falando isso daqui é complicado o Maynard vai ficar com ciúmes ele achava que ele tinha um monopólio da vantagem para os juristas a atuação profissional do Vladimir viola diretamente o código de ética e conduta do Grupo Globo várias matérias lá ele instruindo o que é que o Deltinha o Deltan devia ou não devia fazer o Carlos Lima mandou bem não mandou segundo os juristas as conversas reveladas tem conteúdo severamente questionável inclusive articulando estratégias conjugadas de divulgação de informações na imprensa quando eu digo Sérgio Moro inaugurou esse método tão peculiar de agir unindo a justiça com a imprensa para chegar a um resultado para por aí não Vladimir irmão do Matheus filho da Miriam Leitão olha essa matéria revista fórum esqueci de colocar aqui o logo de 9 de julho de 2019 assessora de comunicação de Moro Nora de Miriam Leitão pede demissão do cargo antes de trabalhar com Moro Gisele Siqueira havia passado pelas assessorias da CineJ tudo mais blá 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 essa profissional é casada com o repórter de TV Globo o Vladimir Neto que mantinha conversas privadas instruía a Lava Jato com a G vamos aqui junto para a gente chegar no resultado cunhada do Teteu do Teteu e o Vladimir ainda é o cara que escreveu a biografia do Moro da Lava Jato olha a Miriam Leitão com o Morinho Sérgio Moro é o candidato da Rede Globo eles fizeram de tudo combinar ó vamos soltar a matéria assim não vai tudo mais sempre saia na Globo gente se lembra do Bessias aquilo foi importante o que o Lula ia fazer também era objeto saiu no Globo quando Sérgio Moro sai do governo para quem que ele manda o material William Bon é Jornal Nacional Sérgio Moro é o candidato da Rede Globo da Rede Globo presta atenção ou a Globo é um lixo ou Sérgio Moro é herói não dá para ser os dois numa mesma frase e aí vamos voltar para a matéria para contar coisa para vocês vocês estão vendo aí né pô o Pacheco sabe tá esfarando na terceira via tá esfarando na terceira via tá esfarando na terceira via as conversas internas que o pessoal vê é o seguinte Sérgio Moro na verdade é a terceira via não é a terceira via não é a terceira via vamos falar o seguinte vamos falar de Brasil se estima aí se espera que o Lula ele consiga sabe numa boa uns 30% 30% vai não sei se sou o valor que me deram na época o Lula consegue uns 30% do Brasil não tô falando lá na urna Brasil 30% Bolsonaro aí pega uns 25% você vai 55% aí você bota mais 20% da galera que nunca vota em nada aí tem 75% do país e temos aqueles 25% que estão pra jogo né aquele pessoal que não acompanha a política o isentão o cara e tudo mais e aí esses 25% tá rateado um tanto pra Ciro Gomes um tanto pra Moro um tanto pra isso fulano, secrano, beltrano e tudo mais e é nesse caminho que o pessoal da terceira via entende a necessidade de união de uma chapa única e aí você vê o que a gente falou ontem da matéria do Tasso de Eressat essas movimentações que o Moro vem fazendo sabe de tentar fechar com o PSDB pô vem pra cá Eduardo Leite vamos cá vamos conversar o general Santos Cruz eu não trouxe aqui a matéria saiu no Metrópolis ontem mostrando que o general Santos Cruz possui um ótimo relacionamento com Ciro Gomes então já pra fazer essa ponte pra tentar canalizar todas as candidaturas em uma só porque com isso o Moro ganha uma certa atração e ele tem que trabalhar pra tirar os votos de Bolsonaro essa é a função do Moro tirar o Bolsonaro não é derrotar o Lula é tirar o Bolsonaro e é esse o caminho que eles acham que pode rolar receber informação e ser na imprensa algo relativamente similar no mesmo dia então realmente deve estar vindo aí central rádio peão de fofocas A matemática é de Moro para ser o candidato viável da terceira via o ex-juiz Moro trabalha com duas metas para se tornar o candidato primeira somar ao menos 10% de voto nas pesquisas programadas para dezembro já conseguiu bater 11% o segundo objetivo é mais desafiador alcançar entre 15 a 18% das intenções de voto até abril de 2022 segundo a avaliação porcentagem seria suficiente para desbancar outros candidatos da terceira via e colocaria Moro com chances reais de ir ao segundo turno considerando que Bolsonaro terá uma taxa próxima a 20% das intenções de voto Moro teria de roubar votos de Bolsonaro para disputar o Planalto com o ex-presidente Lula esse é o único objetivo do Moro tirar Bolsonaro se Moro vence ou Lula vence o sistema está feliz feliz da vida a Globo está muito mais feliz se for Moro e vejam só Bolsonaro diz tudo certo para ser um casamento em que seremos felizes para sempre diz Bolsonaro sobre filiação ao PL ele disse que a filiação será no dia 30 a princípio pela manhã Bolsonaro disse que a questão dos estados tinha sido resolvida acertamos São Paulo e alguns estados do Nordeste no macro foi tudo conversado com Valdemar não grifei era para ter grifado em amarelo mas a gripe aqui em vermelho ele diz sem problema é uma pessoa conhecida por honrar a palavra vocês percebem que essa situação afirmação esse tipo de frase de afirmação sempre aparece quando se fala nesses tais políticos profissionais tudo mais ou não sei quem conhecido por honrar a palavra honrar a palavra honrar a palavra um dos principais ativos você tem uma certa decidade política e ter palavra é um critério que se você não tem meu amigo você vai ter o seu filme queimado tanto que até agora o que se pensou em um meio termo para o Valdemar não ficar de mal com o Rodrigo Garcia tanto que vai possivelmente liberar para os deputados estaduais do PL seguirem apoiando o Rodrigo Garcia e aí o partido vai apoiar o candidato do Bolsonaro e aí mantém o apoio que o Rodrigo Garcia já iria receber e aí vejam só Bolsonaro quer chapa do PL com Tarciso no governo São Paulo e Salles no Senado e aqui temos informações a definição da chapa porém depende ainda de uma resposta do ministro que resiste a enfrentar empreitada a expectativa do entorno do presidente é que Tarcísio dê uma resposta até o dia 30 quando o Bolsonaro vai se filiar ao PL então até terça-feira Tarcísio vai ter que dar uma resposta ainda está rolando aquela questão de uma chapa aí puro sangue Tarcísio e o Salles juntos e o Salles no Senado rede fofoca rede rádio peão fala o seguinte hoje se o Datena quiser sair candidato ao Senado ele tem uma chance enorme de levar primeiro é uma pessoa que é conhecida por todo o Brasil então já é um nome que o pessoal saberia o Datena ele só teria que deixar a TV 30 dias antes começar as campanhas então ele ia falar por muito tempo o Datena ele já tem esse vínculo com as coisas ligadas à segurança pública que é um tema que vem conquistando parte das pessoas a gente vê nas pesquisas as pessoas estão preocupadas com a falta de segurança isso é no Brasil como um todo então o Datena ele teria essa força para levar então tem umas conversas no entorno que não seria tão interessante para o Salles que é um candidato com certeza com certeza ninguém tem na vida mas com alta chance de ser eleito deputado federal tentar essa disputa ao Senado é um nome aí que poderia sabe não levar ao Senado o Datena vem muito forte e é uma vaga só não tem segundo turno quem levar levou primeiro local leva e o que eu ouvi também vou deixar no mesmo local tornar Bolsonaro um candidato imbatível o pessoal olhando o cenário hoje vendo que a economia está dando uma certa engrenada tomando uma certa atração vendo que o auxílio Brasil em determinado momento vai entrar na jogada vai vir aí vai ajudar também vai dar uma certa aquecida isso aí vai resolver em parte Bolsonaro meio que teria que fazer com três coisas ele meio que se tornaria imbatível a primeira delas acho que a maioria de vocês todo brasileiro ficaria feliz que é alguma solução no âmbito dos combustíveis conseguir resolver isso daí resolução aí é um grande problema tem a questão do ICMS que está sendo colocada aí dentro do legislativo tem talvez uma mudança nas questões ligadas a câmbio e aí tentar baratear o preço da gasolina mas também teria que mexer no câmbio brasileiro como um todo aí ontem o pessoal está atendo lá na na plataforma roxa até falando algumas coisas uma grande reforma tributária não vejo não vejo sabe chance política de isso avançar enfim se conseguir resolver a questão da gasolina assim o senão vai dar um grande up em sua campanha segundo ponto conversando com o pessoal o pessoal acha que não mas nas camadas mais baixas camada E D da população C Bolsonaro também consegue resolver coisas ligadas ao gás de cozinha também pegam essa atração até porque gás de cozinha aí você vê a dona de casa está o tempo todo lá cozinhando vendo isso impacta na vida dela as donas de casa do Brasil vão ficar relativamente bem felizes e o terceiro ponto que acham assim que Bolsonaro poderia marcar um grande gol é uma grande entrega no âmbito da saúde até para tentar derrubar a narrativa que a imprensa criou sobre o presidente todo esse tempo Bolsonaro conseguindo essas entregas seria basicamente um candidato imbatível para 2022 a questão da gasolina para mim realmente faz muito sentido muito sentido e hoje aí assim Lula não tem muito o que fazer tentar conversar com os lulistas sim mas um problema que o Bolsonaro enfrenta é esse daí essa cercagem que o Sérgio Moro e seus aliados estão tentando fazer para tentar remover aquelas pessoas que estão mais para baixo mais cabisbaixas e tudo mais Sérgio Moro joga baixo e aí olha só falei para você que está tendo também uma certa tretinha nem vai dar tempo de falar do Lula hoje saiu essa nota no Lauro Jardim Rogério Marinho vai para o PL e quer o Senado na conversa de ontem entre o Valdemar e o Bolsonaro não foi apenas a filiação do presidente ao PL que foi definida acertaram também que Rogério Marinho hoje sem partido vai para o PL e disputará o Senado no Rio Grande do Norte uma candidatura que causará estresse na esplanada Fábio Faria que vai se filiar ao PP também pensa 24 horas por dia em ser senador pelo Estado e a notícia terminava por aí e aí às 3 horas e 17 minutos da tarde interlocutores do Fábio Faria entraram em contato aí com o Lauro Jardim e relataram que Bolsonaro tem repetido para ele e para Marinho o seguinte não vou me meter na decisão entre os dois o Fábio Faria aí veio doido para desmentir a imprensa o time dele aí veio doido aí você vê que o que se eu botar aqui saíram com as matérias na imprensa meio que dando a certeza você vê aqui mais páginas menores política ao vivo tribunal do norte ministro Rogério Marinho será candidato a senador pelo PL Rogério Marinho se filiará ao PL e disputará o Senado em 2022 já dá um rumo certo e aí o Faria em suas redes sociais falou o seguinte a quem interessa plantar fake news não existiu definição de candidatura ao Senado apoiada pelo presidente Bolsonaro no Rio Grande do Norte a hora de trabalhar pesado pelo país e focar em entregas do Ministério da Comunicação e do Governo que não são poucas e estão mudando a vida dos brasileiros vamos vencer eu acredito no Brasil assim eu não entendi nada aí o que é que tem a ver o Ministério das Comunicações focar em entregas e tudo mais mas eu estava falando lá do ah é porque falou na matéria que estava focado 24 horas por dia em ser senador deve ser por isso que ele fez o comentário que vem se comentando também aí na Rádio Peão há um certo tempo é que o Faria ele quer alçar voos mais altos no passado inclusive já falou aí e ainda ronda um certo fantasma em que o Faria gostaria de ser candidato até na verdade compor com Bolsonaro seu vice-presidente da chapa estaria no PP seriam nordestino e tudo mais uma coisa certa você vê que ele realmente está com interesse em voos mais altos essa questão é meio que de falar ah Rogério Marinho não acho que ele só fez aquela matéria sobre a situação né que pô que ele não está preocupado em trabalhar tanto que falou o seguinte Bolsonaro não bateu o martelo sobre a decisão está tendo aí ciuminhos até as eleições de 2022 a gente vai ver muita briga do Distrito Federal tem a Flávia Arruda aí tem a Bia aí tem o Anderson Torres e tudo mais mas enfim eu espero assim enquanto essa treta tiver aí Marinho versus Faria por mim faz o octógono bota os dois no meio assim ó bota um juiz sabe não vale o dedo no olho nem chute nas partes baixas e se resolvam que vier por mim veio Bolsonaro apoiando se vira mas se o Fábio Faria ainda tiver com interesse de por exemplo ser o vice-presidente é um nome assim que por exemplo eu não veria como um bom nome com certeza depois ele pensaria né em quem sabe até um dia virar presidente do Brasil e eu acho que como foram falando o vice em 2022 será importantíssimo importantíssimo desde que o vice é aquela pessoa que pode se juntar com outras pessoas tentar dar uma rasteira derrubar o governo tudo mais como a gente viu como foi o caso do Michel Temer como também vai ter a questão da sucessão né dentro da própria direita pô a gente quer poder ter um candidato que realmente represente a direita em 2026 2030 e tudo mais Bolsonaro ele não vem mais para a reeleição então a gente vai ter que fabricar um sucessor e o vice já está lá dentro já está em contato com a máquina e tudo mais o vice de 2022 vale muito a pena ficar de olho e até lá vai ter muita treta aí em Goiás o Vitor Hugo quer sair ao Senado vai ter um Baldi que o PP quer lançar já estão falando que aqui podia também colocar o Tarciso se ele não quiser ser governador para o Senado enfim enquanto essa confusão for para ver quem vai ser o candidato e desde que os nomes sejam bons isso é bem-vindo quem sabe um dia inclusive a gente vai ter um Brasil que vai ter briga para saber quem é o melhor deputado de direito até o momento a gente ainda está na situação em vários locais que temos que votar no menos pior enfim ficamos por aqui dá aquela curtida dá aquela compartilhada passou um tiquinho de uma hora eu não gosto mas é isso siga nas minhas redes principalmente lá no Twitter e no Telegram sempre manda as notificações inclusive lá na plataforma roxa que a gente sempre vem fazendo lives de domingo a quinta respondendo várias perguntas se você gosta do meu trabalho considera se tornar membro ou me apoia pelo Patreon e a gente se vê amanhã aquele grande beijo abraço e tamo junto meus amigos fui